Música Localizado onde antes existia a antiga tela de cinema do Cine Ribalta, o ambiente da arquiteta Carla Gridener traz como a característica mais forte o colorido. Veja que bacana! Música Esse ano eu fui convidada pela Cassol Centerlar a fazer dois ambientes aqui na Casa Cor Paraná. O toalete social, feminino e masculino, que é um ambiente funcional, e um lounge. Foi um grande desafio por se tratar de dois ambientes relativamente grandes, num total de 120 metros quadrados, umas paredes bem marcantes, assim, em ângulos. Então o conceito que eu tirei do espaço foi da própria arquitetura aqui do local. A minha inspiração foi nas galerias de arte de Nova York, justamente por ter essas paredes em ângulo, esse pé direito bastante alto. É uma característica bem forte das paredes em tijolo aparente. É um produto altamente sustentável, feito de artila vermelha. É da uma empresa catarenense, Matone de Veneza, todo produzido manualmente. Então pensando nessa galeria de arte de Nova York, a primeira pessoa que eu entrei em contato foi uma grande amiga e parceira minha, que é uma artista plástica catarenense, a Adri Volpi. Por coincidência, a exposição que ela fez no último outono agora, em Nova York, ela trouxe em primeira mão aqui para o Brasil, no meu espaço aqui da Casa Cor Paraná. Criei um layout bem simétrico, usando móveis de design, que são duas estantes, se chamam Sipa Lipa, que é da Brasita Móveis, que é uma loja de design italiano em Joinville, Santa Catarina. Na mesma loja, eu usei as poltronas da Amoroso, que são a Alessandra, e uma mesa de apoio também da Amoroso. Toda a parte de decoração aqui do lounge é parceria com a Casa Dentro e Interiores. O ponto central do ambiente é... Existe um tapete persa, que é da Yellow Art Tapetes, mesclando com a parte mais clássica aqui do projeto, que eu quis criar, um pendente em cristal, também da luz, iluminação, e que está fazendo um contraponto com uma mesa de centro, bem rústica, que é de uma madeira de demolição, que é da Rústica Brasil. Na parte de iluminação, por se tratar de um ambiente que não tinha um pé direito convencional, eu criei uma iluminação bem cênica, com pontos bem focais, principalmente nas paredes de tijolo, para dar esse destaque que é um ponto forte do ambiente, que são essas paredes em ângulo, que eu até chamei de becos. Então, tem a iluminação bem pontual, com LED, e na parte mais cênica, eu usei as colunas também da Clique Iluminação, uma loja bastante parceira, para dar destaque às obras de arte. No toalete social, eu também criei a mesma linguagem, me preocupei com isso aqui do lounge, com esse conceito de área industrial. Eu optei em deixar o teto com iluminação aparente, tanto o piso quanto as paredes, também no porcelanato que imita o concreto aparente. E toda a parte de decoração, tanto do feminino quanto do masculino, é da loja Idearte Móveis, que entrou com parceria. E o que também está chamando bastante atenção, são as bancadas de demolição da Rústica Brasil, que eu usei com as cubas pretas da DECA, que também são lançamentos, que criou esse contraste bem interessante. Na entrada dos toaletes, também criei um pórtico de madeira de reflorestamento, em parceria com o meu marceneiro, da DR Goensky, e também aparecem as obras em destaque da Adri Volpe, limitando a área feminina e masculina. Então, sempre é muito bom participar da Casa Cor, essa é a minha terceira participação no evento, e está sendo bastante gratificante com o resultado do trabalho apresentado. Acesse o nosso site www.mesky.com.br Filha, o lanche está pronto. Já vou! Obrigada, mãe. Em 10 anos, muitas coisas mudam, mas o seu DEC Madeplast continua sempre com você. Madeplast, a inovação da madeira. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast, a inovação da madeira. Abratio, Romanza e Sierra Garden. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. E aí E aí E aí E aí